Então, pessoal, cortei todas as minhas peças, tá? O jeito que eu faço é assim, primeiro eu corto todas, né? Pego todos os tecidos, pode ser aqua bloc, pode ser se você quiser fazer no tricoline, no jacuar, tá? Então, você corta tudo, né? Do jeitinho que eu ensinei no vídeo passado do corte perfeito, tá? No final do vídeo, vou deixar também esse vídeo do corte perfeito do jogo americano, tá? Então, depois que eu cortar todos, o que que eu vou fazer? Eu vou riscar o canto, deixa eu deixar só um aqui pra ficar mais fácil. Eu vou riscar o cantinho, tá? De todos. Então, eu vou fazer um risquinho nos quatro cantos, tá? Do meu jogo americano. Vou fazer isso nesse, depois eu faço em todo o resto. Aí, depois, eu vou passar lá pra minha máquina de costura. Aí, como é que eu vou fazer aqui? Você vai pegar o cantinho, deixa eu colocar mais pertinho aqui desse cantinho, tá? Vai ficar melhor pra vocês verem. Então, o que que eu vou fazer nesse cantinho aqui? Eu vou pegar minha régua, vou pegar aqui, acho que tá bem ruimzinho aqui pra mim. Tá muito pequeno aqui, gente. Mas eu tenho que pegar aqui o meu ângulo de 45 graus. Deixa eu ver se eu consigo afastar ele pra lá. E colocar minha régua aqui, ó. Eu tenho que colocar minha régua, minha régua... Acho que tá aqui pra trás. Ó, tenho que pegar minha régua e colocar ela aqui. Aqui tem os ângulos, ó, o ângulo de 15 nessa régua aqui, tá? Trinta, quarenta e cinco. Então, eu vou ter que colocar aqui a minha régua no ângulo de... Atrapalho aqui, mas tá dando certo. No ângulo de 45 graus aqui, tá? Então, eu venho aqui, ó, coloco no ângulo... Essa partezinha aqui, ó. Essa partezinha reta aqui. Eu vou colocar retinho aqui com o meu ângulo de 45 graus, tá? Coloquei aqui, eu vou contar quatro centímetros. Então, depois que eu coloco aqui, ó, aqui é um, dois, três, quatro. Cada quadradinho desse é um centímetro, né? Então, eu venho aqui... Coloco certinho aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Ok? Então... Olha só. Aqui tá a minha linha do ângulo de 45 graus. Aqui, ó, 45 graus. Aqui tá a minha linha do ângulo de 45 graus, que tá retinho com essa linhazinha aqui, né? Com essa partezinha aqui do meu jogo americano. Coloquei aqui... Coloco bem certinho aqui, quatro centímetros. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Ok? Olha o do outro lado se tá certo também, ó. Um, dois, três, quatro. Ok. E risco. Tá? Vou fazer isso, gente, nos quatro cantos do... Ok? Risquei. Vou fazer isso nos quatro cantos do meu jogo americano. Tá? E aí, se você for trabalhar em produção, né? Ou se você for fazer só seis pra você... Você risca já todos eles, tá? Risca todos os seis. Ou risca... Ou risca todos os que você está fazendo. Tá? Então, vamos aqui de novo. Ângulo de 45 graus. Ok? Marco aqui. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Retinho aqui. Bem certinho. E risco. Tá? Essa canetinha, aquela caneta mágica, você pode estar riscando com giz, com giz, com um lápis, tá? Então, é isso. Risquei esses dois, vou riscar os outros dois e depois vou riscar todos os outros que estão ali. Tá bom? Prontinho. Olha só, pessoal. Acho que tá dando pra vocês verem aqui, ó. Eu risquei com aquela canetinha verde e tá aqui o risquinho. Então, marquei os quatro centímetros aqui e risquei, tá? Nos quatro cantos. Ok? Se você não tiver aquela régua de 45 graus, você põe, né, quatro centímetros daqui pra cá, quatro centímetros daqui pra cá e liga a reta, tá? Bom, aí depois que a gente fizer isso, o que a gente vai fazer? A gente vai dobrar ela bem aqui no biquinho, no cantinho. Olha só. Dobro bem certinho, gente, tá? Confere se essa linhazinha de cá tá bem certinho com a linha de dentro. Deixa eu pegar aqui o alfinete. Ok? E aí, você coloca o alfinete pra gente passar a costurazinha aqui nessa linha, tá? Vou fazer aqui na máquina pra vocês verem. Eu risquei todos os jogos americanos, tá? O cantinho. E agora, eu vou costurar todos os cantinhos também. Então, quando eu vou fazer a minha produção, eu faço assim. Eu não faço um até o fim e depois faço outro até o fim, não, tá? Eu vou... Fazendo cada etapa em todos. Ó, aqui você pode vir aqui, ó. Dobrou, você pode vir aqui com o alfinete. Colocar aqui em cima da linha pra ver se ele tá passando pro outro lado em cima da linha também, tá? Só pra conferir. Então, como o meu tá ok aqui, vou colocar o alfinete. Tá? Certinho aqui e vou passar a costura. Aqui na costura, o que que a gente vai fazer, gente? Você vai costurar em cima dessa linhazinha aqui, mas antes de chegar aqui no finalzinho, você vai deixar um centímetro, tá? Então, quando você vier, você costura aqui e deixa um centímetro aqui sem costurar, tá bom? Então, você pode pegar também aqui e marcar, ou se você já, já, já consegue fazer isso sem, deixa eu ajeitar aqui, sem precisar marcar, você faz, tá? Então, deixa eu botar outro alfinetezinho aqui. Prontinho. E aí, você vai costurar, acho que tá dando pra vocês verem, né? Você vem daqui, ó, começa a costura aqui e vem até aqui. Você não vem até o final aqui, tá? Deixa um centímetro. Eu vou marcar um centímetro aqui. Olha só. Esse um centímetro vai ser o que vai virar pra dentro pra dar o acabamento, tá? Então, vem bem certinho, deixa eu colocar meus óculos. Então, vem bem certinho aqui no final, tá? E marco aqui esse um centímetro, ok? Coloco aqui na minha máquina. Nessa máquina que eu tô usando, gente, é a transporte duplo, tá? Tô usando a linha, a linha nylon, deixa eu ver qual o número aqui, gente, 020, tá? Porque eu gosto de usar a linha nylon, eu já falei em algum vídeo antes desse, porque eu consigo fazer todos os meus jogos americanos, né? Com a mesma menina. Se eu fosse fazer no jacuá, né? No tecido jacuá, eu não ia usar a transporte duplo, tá? Eu iria usar a... A reta industrial. E aí na reta industrial eu já não uso o... Não gosto muito de usar o... Ai, perdão. A linha nylon, tá? Então, vamos lá. Coloquei aqui a minha linha. Venho aqui certinho em cima da linha que eu risquei, tá? Ó. Baixo meu pé em cima da linha. E vou costurar devagar, gente, pra não ultrapassar um centímetro aqui, tá? Então, em todas as pontas do meu jogo americano eu vou fazer desse jeitinho. E aí depois eu vou fazer em todos os outros. Pra terminar essa etapa, tá? Aqui eu dou o retrocesso. Venho bem devagar. Quando vai chegando perto daqui, ó. Você pode vir manual aqui, tá? Pra não correr o risco. Deixa eu levantar aqui. Ó, já deu. Tá? Já deu aqui. Então, eu já venho aqui. Coloco pra trás. E dou o retrocesso. Ok? Tiro aqui. Corto a linha. Tá? Não vou mostrar pra vocês assim. Deixa eu mostrar, mas não vai dar pra ver porque a linha é transparente, né? Porque a linha é nada. Mas deixa eu mostrar aqui, ó. Então, a minha costura, eu passei ela daqui, ó. Comecei aqui e vim até aqui. Até aqui. Deixei um centímetro aqui, ó. Deixa eu ver pra vocês verem. Deixei um centímetro aqui, ó. Tá? Sem... Opa! Deixei um centímetro aqui sem costurar. Ok? Daqui até aqui. Um centímetro antes eu paro. Tá? E aí, vou fazer isso nas outras três pontas. Tá? Prontinho. Costurei os quatro cantos do meu jogo americano, tá? Costurei todos eles. Os que eu estou fazendo. Ok? Do jeitinho que eu mostrei pra vocês. E o que que a gente vai fazer agora? Ele ficou assim, tá? Depois que eu costurei. Eu vou vir aqui com a minha tesoura e vou cortar o excesso desses quatro cantinhos, tá? Ok? Depois que eu cortar o excesso desses quatro cantinhos aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou virar, ok? Ele pra dentro. Ó. Cortei o excesso, tá? Cortei o excesso aqui dele. Vou virar ele aqui, ó. Desse jeitinho. E vou usar o pincel aqui pra me ajudar a ajeitar essa quininha. Pra ele ficar bem certinho assim. Ok? Prontinho. Virei os quatro cantinhos já. E agora a gente vai usar o ferro, tá? Eu vou usar essa tábua. Essa tábua aqui é uma... Uma tábua que eu fiz pra passar os meus tecidos, tá? E no próximo vídeo eu vou deixar pra vocês como que eu fiz essa tábua aqui. É muito fácil, muito simples. Eu vi muitas pra vender no Mercado Livre, né? Até pensei de comprar, mas eu vi que era muito fácil de fazer. E também as que tinha pra vender no Mercado Livre eram mais estreitas, né? Elas eram esse assim, mais ou menos. E aqui era arredondado. Então, pra mim, né? Ia dificultar. Porque eu quis fazer uma, ó. Tá vendo? Que desse certinho no tamanho do jogo americano. E de outros trabalhos também que eu faço, né? Então, coube todos os meus trabalhos nesse tamanho aqui. E aí você pode fazer no tamanho que você quiser. No próximo vídeo eu mostro pra vocês como que eu fiz essa minha, tá? E aí o que que eu vou fazer aqui? Agora eu vou vincar todo o meu jogo americano, ok? Vou pegar aqui, ó. Tá? Vou vincar aqui, ó. Passar um pouquinho aqui a unha. Vou pegar a minha fita métrica pra que ele fique perfeito, tá, gente? Principalmente nesse lado maior eu vejo quanto que ele tá dando aqui, tá? Ó, aqui tá dando 2.9. E vou ver... E vou ver quanto que ele tá dando aqui e principalmente aqui no meio, tá? Então, ele tem que tá dando 3, ele deu 3, né, em todos os cantinhos. Aí aqui eu vou passar o meu ferro, com bastante cuidado. Vou vincar, tá, ó. Vou vincar ele bem direitinho. Aquele, aquela partezinha que eu deixei sobrando aqui de 1cm, eu vou dobrar ela pra dentro. Olha só. Dobro ela pra dentro aqui, tá? Vou vincar também. Medir com o... Desculpa, gente, que tão ligando aqui, mas vou dar uma emprestadinha aqui, ó. Vou medir com a treina de novo, aqui a fita métrica. Vou dobrar ele pra dentro e vou vincar, tá? Daí ele vai ficar desse jeitinho aqui. Vou fazer nos 4 cantos. Ok? Ó, faço nos 4 lados. Vinquei pra dentro, passei o ferro. Vinquei aquele 1cm que eu deixei, pra dentro também passei o ferro. Ele fica assim, perfeito, tá? Olha aqui. Ok? Faço nos 4 lados. Bem certinho. Olha como ele fica lindo, gente. Fica perfeito mesmo, né? Fiz aqui nos 4 lados, né? Com o ferro vincu bem direitinho, com calma. E aí, agora é só passar a costura, tá? A gente vai lá na máquina e vai passar a costura. Então, pessoal, depois que eu já vinquei todo o jogo americano, né? Como eu mostrei pra vocês. Agora eu vou costurar ele, tá? Aí, como é que eu vou fazer? Sempre antes de começar a costurar, verifica essas pontinhas, tá? Se elas estão bem certinhas. Porque depois que costurar, não dá mais pra ajeitar, tá? E elas têm que ficar perfeitas, bem pontudinhas. Ok? Pronto. Agora, o que a gente vai fazer? Eu começo a minha costura na lateral menor. Por quê? Porque vai ficar o retrocesso, né? A emenda da linha, da costura. E a lateral menor, eu acho que é a parte mais visível, né? Se alguém for olhar, ela vai olhar ou nas quinas, ou aqui nessa parte que vai ficar de frente pra ela, né? Uma ou outra vai ficar de frente quando você for colocar na mesa. Então, eu acho que a lateral é a parte mais visível, a lateral menor, né? E aí, eu começo por ela. Então, eu venho aqui. Uma coisa super importante pra você fazer aqui na costura, é que ela fique reta e fique no mesmo tamanho. Como aqui, quando eu fiz a vinta aqui, essa minha parte dobrada, ela ficou com dois centímetros. Então, quando eu fizer essa costura em volta de todo o meu jogo americano, ele vai ficar com a mesma entrada aqui, tá? A costura de fora pra dentro vai ter dois centímetros. Em toda ela, tá? Então, é muito importante isso. É muito importante que a costura fique reta. Como que a gente faz pra ficar retinha e certinha? Você pega o seu pé e mede, tá? O meu, como é a máquina industrial, se torna um pouco mais fácil porque ele tem um pezinho menor, tá? Então, eu coloco, não sei se tá dando pra vocês, ele tem esse pé grande aqui, esse pé aqui, e tem um bem pequenininho dentro, tá? E aí, eu pego a lateral desse meu pé pequenininho e vou costurar. Porque quando eu costuro ele aqui, ele fica bem aqui, ó. Bem pertinho aqui da minha vinca, de onde eu vinquei. E o ideal é que ele fique bem pertinho aqui, porque fica mais bonito, tá? Quando você bota muito aqui pra dentro, se você pegar e colocar essa parte aqui do pé, ó, ele vai ficar bem aqui, não vai ficar legal, ok? Ele tem que ficar o mais próximo aqui da vinca possível, tá, gente? Mas, façam uma marcação, usem, tem esse negocinho aqui, tá? Eu acho mais prático usar o pezinho mesmo medindo. Mas também tem outras ferramentas, tem esse aqui, que você pode colocar aqui, ó, que ele tem um imã. Daí, você coloca aqui, e ele fica a distância daqui pra cá, né, fica essa medição, tá? Mas eu já tentei com esse aqui, é legal assim, mas pra mim o que funciona mais mesmo é com o pezinho. Eu acho mais prático e mais certinho mesmo, tá? E aí, a gente vai começar aqui, deixa eu pegar aqui meu óculos, a gente vai começar ele sem dar o retrocesso, tá? Pra não ficar tão grosseiro, porque a gente já vai ter que dar o retrocesso no final, ok? A gente já vai ter que dar o retrocesso no final, então, não vamos dar no começo, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, coloco meu pezinho bem rente, aqui a minha vinca, e vou começar, tá? Sem dar o retrocesso. Então, eu vou devagar mesmo, sem pressa. E aí, quando chegar aqui nessa minha, nesse meu canto aqui, no canto litrado, o que que eu vou fazer? Eu começo a ir devagar, tá? Porque quando, deixa eu ver se ele já chegou, você vai virar aqui, ó, já chegou. Porque quando ele chegar aqui nessa, nessa, nessa costurinha aqui do canto litrado, que é o meio dele, tá? Você vai virar, ó, e aí ele vai ficar certinho aqui pro outro lado, ok? É esse lado aqui, então, ele tem que ficar bem certinho. Na dúvida, gente, não vai até, sabe, até onde você acha. Você vai um pouquinho, aqui tem essa partezinha manual, você aperta, né? Você vai um pouquinho, vira, deu certo. Se não deu, você vai mais, volta e vai mais um, mas tem que ter cuidado, tá? Porque essa parte aqui, é, da costura, ela é muito importante pra, pro resultado final do seu, do seu jogo americano. Que se você chegar aqui e a costura estiver perfeita, olhando por esse lado e pelo lado dele também, né? Vai ficar legal, vai ficar com um bom acabamento. Mas se você vir até aqui e voltar, ficar a costura toda, não vai dar certo, tá bom? Então, tem muito cuidado, faz devagar mesmo, ok? Sem pressa. O meu aqui, a minha máquina, dá pra mim subir bastante ainda. Eu acho que eu coloquei em 200, 300, tá? Bem devagar mesmo, sério. Porque depois se você errar, pode dar o trabalho de você ter que refazer o serviço. E em muitos casos, por exemplo, nesse caso aqui, desse tecido do Aquablock, não tem como eu descosturar e tentar acertar a costura se eu tiver errado. Porque ele marca, tá? Ele é um tecido que quando fura a agulha, ele fica marcado. Mesmo que você descosture aquela marquinha, né? Do furo da agulha no Aquablock, ela não vai sair, tá? Por isso, tem que ter muito cuidado. Vai devagar, retinho. E aí, eu vou fazer aqui, até chegar aqui. Quando chegar aqui perto, eu vou mostrar pra vocês, né? Essa parte do retrocesso. Prontinho, olha só. Aqui tá onde eu comecei. Eu já tô aqui, já vou finalizar, tá? Aqui, então, eu comecei aqui, o que eu vou fazer? Venho aqui, ó, tiro o excesso da linha, tá? E aí, eu venho aqui, ó, devagar. Quando passar por cima, nessa parte que eu já costurei, tá? Eu volto um pouquinho, pronto. E dei o retrocesso, tá? Só nessa partezinha aqui. Ah, uma dica, uma coisa que eu sempre faço, esqueci de falar pra vocês. Sempre que eu vou costurar, assim, jogo americano, guardanapo, tá? Eu suplar não, porque ele não fica. Mas, sempre que eu vou costurar alguma coisa que fique essa partezinha aqui, costurada da frente, o que que eu faço? Eu sempre olho a bobina. Gente, já aconteceu comigo. Eu começar a costurar, por exemplo, esse jogo americano, chegar na metade dele, a linha da bobina acabar. Daí, eu vou tirar e fica aquela emenda. Vai ter que ficar a emenda de quando você trocou e a emenda de quando você começou, tá? Então, aí já vai ficar feio, já não vai ficar legal. Então, sempre confiram. Quando você for fazer bastante, que nem eu tenho bastante pra costurar ali, eu já enchi a minha bobina 100%. Ela tá 100% cheia. Já vou costurando. Quando começar a chegar no final, eu já vou dando uma olhadinha, porque se tiver pouquinho, eu já encho de novo. Não corre o risco de, quando eu tiver costurando aqui, chegar na metade, a linha acabar e ter que fazer mais uma emenda, tá, gente? Bom, e é isso, olha só. Terminei, tá? Vou mostrar aí pertinho pra vocês como que ficou. Olha só. Ele fica perfeito, a costura é perfeita, ó. Aqui é a parte de dentro, olha. Cantinho. Acho que talvez não dê pra vocês verem tanto, porque a linha é transparente, né? É a linha nalha. Tá? Mas ele ficou assim. E quando você vira, que acho que vai dar pra ver melhor, né? Quando você vira, olha só, a costura fica perfeita. O canto da costura fica perfeito. Onde você olhar, a costura vai tá perfeita. A costura tá retinha. E no canto também tá certinho aqui, ó. Vou mostrar pra vocês verem aqui o cantinho. E no canto aqui, ó, ela fica perfeita, tá? Então, é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Se gostaram, clica lá no gostei, compartilha o vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, clica lá no sininho das notificações pra receber todos os meus vídeos. E até os próximos vídeos. Música Música Música